A Pamplona, marca catarinense, é claro que marcou presença aqui na Expo Super 2023. Ao meu lado está a Cleiton Pamplona, diretor comercial e de marketing do grupo. Cleiton, qual a importância de estar ao lado de parceiros de negócios, de comerciantes aqui do nosso estado? É muito importante estar no estado onde a gente, a Pamplona Alimenta, produz seus produtos. A Expo Super sempre foi uma feira importante, a nossa empresa sempre participou desse evento. E estamos muito contentes esse ano, estar em um novo local, uma nova estrutura. Parabenizar toda a organização da Expo Super e dizer que estamos contentes em estar recebendo nossos clientes, principais parceiros de Santa Catarina, apresentando as novidades para eles. Por falar em novidades, a Pamplona, que está aí há 75 anos no mercado, ela está com uma linha toda especial em comemoração a essa marca importantíssima. Exato, a gente que é uma marca especialista em carne suína, lançamos novos sabores, né? Costelinha suína com sabor limão e ervas, copa suína temperada, sabor chumichuri. Algumas opções de costela suína, olhando um pouquinho para a praticidade do consumidor, para ser preparado no airfare. Uma linguiça com uma história de família, né? Com todo um tempero diferenciado, dando uma opção de porções menores ao consumidor. Enfim, são algumas novidades que a gente está apresentando aqui na Feira de Santa Catarina para os nossos parceiros.